Comando e controle é a base de todo o planejamento, e é isso que a gente faz em muitas das empresas. Esqueça tudo que falaram pra você sobre empreendedorismo. Nesse vídeo aqui, eu quero tratar de forma simples, rápida e direta, o maior desafio dos empreendedores. Nesse giro da semana, eu quero falar sobre liderança. E eu quero defender aqui a metodologia de liderança, que pra mim é o princípio de tudo. Aquela metodologia que a maioria dos empresários, a maioria dos coaches, a maioria dos treinadores atuais, meio que desprezam. Mas que pra mim, é a única metodologia que funciona. Comando e controle é a metodologia que funciona de fato nas companhias. Mas não nos modos operantes que a gente conhece ela. Mas pensando nela, na forma que ela realmente funciona. Na forma que ela deve ser vista como um princípio. Comando e controle. O que a gente precisa? Comandos inteligentes. E controles eficientes. É disso que você precisa na sua empresa. A liderança, ela é baseada em uma hierarquia da própria sociedade. E se você olhar no passado, antes da Revolução Industrial, existiam estruturas hierárquicas que funcionavam. E foi com base nessas estruturas que a liderança, depois da Revolução Industrial, quando a gente começou a liderar várias pessoas numa mesma companhia, que não era mais aquele modelo de manufatura, não era aquele modelo artesanal onde a família produzia, as empresas precisavam nesse momento, agora que elas estavam expandindo e crescendo, de algum modelo de liderança. E o modelo de liderança que foi adotado era o básico, aquele que vem dos primórdios, aquele que vem desde o princípio da humanidade, que é qual? Comando e controle. E de onde ele foi tirado? Imagina o seguinte, antes de 1860, 1870, volta no passado e veja quais as maiores instituições que existiam no mundo e que tinham capacidade de crescimento em larga escala. Crescimento geográfico, crescimento estrutural. Se você não se lembra, é basicamente três. Reinos, que são estruturas hierárquicas de um reino, de um determinado espaço geográfico. Exércitos e a religião. E os três tinham a mesma estrutura. Eles tinham uma pessoa que gerenciava aquela operação, que tinha abaixo dela algumas pessoas de confiança, que tinham abaixo dela algumas pessoas que replicavam aquele comando e abaixo deles vinham pessoas operacionais. No exército você tem um comandante, aí depois você tem tenentes, você tem pessoas que replicam aquele alto comando para a linha de frente. Na linha de frente você teria ali os sargentos, os cabos que replicavam aquilo junto com os soldados e iam para o campo. Você vai na igreja, a mesma coisa. Tinha o papa, os bispos, arcebispos, os padres e assim por diante. Você vai no reino, você tinha um rei. Abaixo do rei você tinha um conselho, ou você tinha os duques, você tinha os senhores de terra. Esses tinham seus gestores, seus capatazes, aquelas pessoas que coordenavam as plantações. E abaixo ali tinham os operários. Então a estrutura de comando e controle é baseada no quê? Uma pessoa comanda e controla tudo o que acontece abaixo. Mas o que eu gosto de ver da estrutura de comando e controle hoje em dia é uma coisa diferente. É uma ideia de ter comandos inteligentes e controles eficientes. Você não precisa controlar tudo o que acontece na sua empresa. Você precisa controlar aquilo que é necessário. Então ter controles eficientes. E o comando inteligente é aquele comando que vem da liderança para a base tática, a base gerencial, informando de fato aquilo que deve ser feito. Porque não mudou o cenário. Não importa o tipo de liderança que você faça, existe um comando que sai da estratégia das empresas. Existe um comando que sai dos acionistas, que é o órgão que de fato define qual o caminho que a empresa vai seguir. É o que os acionistas desejam que vai acontecer dentro de uma companhia. Pode ter conselho, pode ter N fatores. Mas ainda assim, eles estão respeitando o desejo dos acionistas. Então, o que acontece hoje? As pessoas criam uma liderança situacional, uma liderança ocasional, uma liderança autocrática. Existem vários tipos de liderança. Mas na realidade, o que a gente precisa avaliar quando a gente está num nível estratégico, quando a gente está num nível, lá no último nível da companhia, o acionista tem que definir o comando que ele quer. Eu quero ir nessa direção. Eu quero ir desse formato. Eu quero seguir essa estratégia. Então o acionista, ele determina o caminho que ele quer seguir através de um comando. E esse comando tem que ser inteligente, ele tem que ser replicável, e ele tem que dar base para os gestores que estão ali na operação acompanharem e liderarem a sua equipe, inclusive de forma que eles possam replicar essa demanda para outros líderes, caso a gente tenha uma estrutura mais longa, mais verticalizada, com mais níveis. Então o comando e controle baseia-se no quê? A outra gestão determina o que ela quer da empresa, determina o comando, esse comando vai ser estruturado e ele vai ser passível de ser desdobrado em várias metas, mesmo base do planejamento estratégico. Quando ele desdobra isso em várias metas, em vários comandos, isso vai replicando no restante da companhia. E o que é importante depois disso? O controle. Por quê? O controle vai garantir que aquela orientação está sendo seguida e principalmente vai garantir uma visão de que se aquela orientação não estiver dando certo, rapidamente pode ser corrigido o trajeto, o rumo da companhia. Comando e controle é a base de todo o planejamento e é isso que a gente faz em muitas das empresas, porque o nosso cliente já tem uma visão comercial, ele já tem uma visão do core business e ele já fatura, ele já tem uma certa lucratividade, mas ele quer melhorar a operação dele, ele quer ter mais segurança, ele quer ter base para fazer um planejamento estratégico mais direcionado e conseguir conduzir aquela estratégia dentro da companhia. É isso que a gente leva com base nessa metodologia, que ela, por mais que algumas pessoas consideram antiquada, ela está solidificada, ela tem garantia, ela foi validada pelo mercado. Comando e controle é a metodologia que você precisa avaliar na sua companhia como um todo, mas não pense que o comando e o controle é mandar e controlar tudo, mas sim dar comandos inteligentes e criar controles eficientes para qualquer área. Inclusive, lembra daquilo que você já deve ter visto eu comentando aqui no canal, que é o segredo da estratégia comercial. Para ter uma boa estratégia comercial, você precisa achar uma ação que gera vendas. E a partir desse momento, controlar essa ação e repetir ela várias vezes. O comando é a ação que eu devo repetir e o controle é o que vai garantir que aquela ação está sendo repetida. Então, isso funciona em qualquer área. Não se esqueça disso. Avalie isso dentro da sua companhia de forma eficiente, de forma inteligente, conversando com seus líderes e defina de forma simples quais são os comandos que a companhia tem agora para 2024, que é um ótimo momento, e quais vão ser os controles que serão implementados na companhia a partir de agora para garantir que, de fato, esse comando está sendo executado e, se caso, sendo executado, não sendo eficiente, vocês tenham capacidade de reestruturar a estratégia da empresa e que vão dar base para o seu time executar a estratégia que foi definida pela autodireção. Então, se você gostou desse material, acha interessante, concorda ou discorda dessa metodologia, faz um comentário aqui no YouTube para a gente poder verificar o que vocês pensam e saber se vale ou não a pena a gente alongar esse assunto. Eu sou o Carlos Pires, vou ficando por aqui e você já sabe. Se inscreva, marca o sininho para você poder receber as nossas notificações de novos vídeos. Agora está começando a sair vídeo quase todos os dias aqui no canal. Então, acompanhe aqui que tem muito conteúdo de qualidade aqui para vocês. E, se você quiser saber um pouco mais sobre o nosso dia a dia, acompanhe a gente nas redes sociais. Carlos Pires, consultor, pró-resultado, resultado em foco em todas as redes sociais. Até a próxima.